Glória a Deus, muito boa tarde irmãos, fiquem todos de pé, vamos iniciar o nosso culto nesta tarde, hoje é quarta-feira da Sagrada Família, nós estamos colocando a nossa casa na presença de Deus, no altar do Senhor, e você vai receber hoje uma dente para que você possa ungir a sua casa, abençoar o seu lar, em um nome do Senhor Jesus, tá bom? Abre o seu coração para que a palavra de Deus entre, porque o que faz o milagre acontecer é a nossa fé na palavra, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos agora, com seu coração bem aberto para o Senhor, louva Deus de todo o seu coração, Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, amém? Vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um outro coração. E essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um outro coração. E essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus, vamos adorar, vamos adorar a Deus. Deus, oh nosso Deus e amado Pai, estamos na Tua presença nesta tarde de quarta-feira para invocarmos o Seu nome. Para aclamarmos pela nossa casa, pela salvação da nossa família. Senhor Jesus, atenda agora. Olha para esta pessoa, Pai, que tem invocado o Teu nome. Para que a Tua unção venha a se manifestar. Talvez, oh Deus, oh Deus, na vida daquele parente que se encontra acabado. Por aquele Deus que se encontra num leito de um hospital. Aquele outro, meu Pai, que talvez é dominado por um vício do álcool, das drogas, da chocatina. Meu Deus, pela prostituição, até o adultério. Mas a Tua palavra diz que aquele que pede ao Senhor, ah, meu Deus, que invoca o Teu nome, este também será salvo. Então vem, Senhor, salva esta casa, liberta esta família, do laço do passarinho, da peste perniciosa, da seta que voa ao meio-dia. Livra, Deus, desta casa da perdição. Oh, meu Deus, desta família que tem sofrido pelas ruíras. Meu Deus, pela miséria, entra agora, entra, Jesus, e vem transformando, vem liberando, trazendo a Tua salvação. Em nome do Senhor Jesus, por isso, o nosso coração se alegre em saber que em todas as coisas, o Senhor nos faz mais do que vencedores. Em nome do Senhor Jesus, aleluia. Envie a Tua salvação. Envie a Tua salvação para curar. Envie a Tua salvação para libertar. Envie a Tua salvação para restaurar. Envie a Tua salvação para restaurar. E a Tua salvação para curar. Por Cua salvação para curar. Cua. 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 Senhor Jesus, vem e liberta o meu ser, envia, envia a tua unção para curar. Desta essa unção sobre a sua vida, envia a tua unção para libertar, envia a tua unção para renovar, envia a tua unção para restaurar. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor Jesus, vem e liberta o meu ser. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor Jesus. Vem e liberta o meu ser, vem e liberta o meu ser. Levante as suas mãos aos céus e diga, Senhor Jesus, eu quero a tua palavra para abençoar a minha vida, para abençoar o meu lar, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao nosso Deus, vem e liberta o meu ser, em nome de Jesus. Vão e liberta o meu ser, muito boa tarde o meu ser, pode sentar-se, fique em vontade, em nome de Jesus. Graças a Deus por isso, esse é o nosso segundo culto, né, desta quarta-feira. Teremos o próximo culto às 19 horas e 30 minutos, em nome de Jesus. Agora, você que nos acompanha em casa, prepare o seu copo com água, porque nós vamos fazer aquela oração da fé, como disse na semana passada, que faríamos em nome do Senhor Jesus. Então, prepare-se o copo, porque daqui a pouquinho nós vamos entrar em oração, em concordância, para que o milagre de Deus alcance a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amados, você que trouxe a sua Bíblia, abra lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21, em nome de Jesus. É bem fácil de encontrar, é o primeiro Evangelho, no Novo Testamento, Mateus 21, nós vamos ver aqui no versículo 18 em diante. Diz o seguinte, E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo que, se tiver desfé e não duvidades, não só farei o que foi feito à figueira, Mas até se a este monte disserdes, herbe-te e precipita-te no mar, assim será feito. Olha só, irmãos, Jesus começou a ensinar mais uma etapa de fé aos discípulos. Pastora, porque eu vejo a fé como uma escada, que você tem que ir de degrau em degrau. E cada patamar que você vai avançando, é algo mais que você vai entendendo de Deus, compreendendo da palavra e crescendo espiritualmente. E Jesus, então, começou a falar a respeito de um determinado lugar que ele ia passando. Ele avistou uma figueira e foi ver se ela tinha frutos. Pastora, na verdade, Marcos, diz que não era tempo de filhos. Jesus, ele foi até mal, porque sabia que aquela árvore não iria produzir nada. Mas ele era o Senhor. Aquela árvore tinha a obrigação produzir algo para ele. Mas mesmo assim, ele cruzou. Preste atenção, às vezes o inimigo tem conseguido fazer com que certos frutos dele se manifestem antes. Ainda, a arrogância. Ah, pastora, quando eu menos espero, a raiva já tomou conta. E quando eu percebo, já fui tomada pela raiva. Por aqui, eu vou guardando, vou guardando. Estou parecendo aquela panela de pressão que está presa a estudar. Olha o que Jesus diz. Nunca mais como alguém frutuante. A ordem é essa. O inimigo não pode ter mais acesso à nossa vida. Às vezes nós achamos que a solução está, não, se eu orar, as coisas vão se amenizar. Não tem que amenizar, tem que mudar. Tem que haver uma mudança. O nosso Senhor não é aquele remédio que só é para apalburar condição. O nosso Deus nos dá a palavra dele para mudar a situação. Para transformar aquilo que é necessário, isso é transformado. Quando Jesus falou aquela figueira para que ela não iria mais produzir, ele está mostrando aos discípulos, olha, essa é a mesma autoridade que eu estou lhe dando. Esse mal não pode mais ter um livre acesso à sua vida, achando que ele pode fazer o que quiser. Somos nós que paralisamos as ações do inimigo. Somos nós que damos um basta àquela obra do inferno. Seja ela de amarração, seja ela de brigas entre do lar, seja ela de um vício, seja ela de uma infernidade, um problema financeiro. Seja como for. Somos nós que damos um basta de não aceitarmos, de não nos reverenciarmos mais as lutas de lá do diabo. Mas muitas vezes o inimigo tem conseguido vir e possuir alguns territórios da nossa vida. Quando Jesus paralisou aquela figueira, ela não pôde mais produzir. É você, sou eu, que paralisamos as ações do inimigo. O diabo não pode mais produzir nada na nossa vida. Ah, pastora, nem uma doençazinha simples, nem a mais que a caça prófica. Nem aquela mais desfrutosa. Aquela que os médicos não descobrem nem o motivo daquela doença. Nem por onde ela começou. É aquele problema familiar, é aquelas brigas constantes. Ele diz, nunca mais nasce a fruta de ti. Olha o finalzinho do versículo 19. E a figueira secou-se imediatamente. Aquele mal já não tinha mais o domínio sobre a vida. Ah, não podia mais produzir. Por mais que ela afetasse, ela não conseguiu. Magos capítulo 11 diz que ela se secou desde as raízes. O que produz vida a uma planta e a raiz. Se a raiz morre, ela é. Então, não tem mais jeito. Somos nós que determinamos a morte completa das ervas da nossa vida. Daquela ação do inimigo que faz com aquele parente, que uma hora está bem com Deus, outra hora não está. Uma hora quer o Senhor, outra hora não passou. Eu não sei porquê. Um demônio. Tudo aquilo que vem para roubar, matar e destruir. Tudo aquilo que vem para tirar a sua alegria, a sua paz. É Satanás. E ele diz mais, versículo 20. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade, vos digo que, se tiveres fé. Um ponto importante nós temos no nosso coração, porque há pessoas que oram, e oram eloquantemente, mas sem fé. Você vê que a pessoa procura até palavras difíceis, mas sem fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível o quê? Agastar a Deus. Se você ora e ora sem fé, nada dá a Deus. E a fé não é um sentimento. A fé não é algo, ah, eu tenho fé porque agora eu estou alegre. Não, a fé é aquilo que Deus me mostra na palavra, salta aos meus olhos, aviva o meu coração e faz agir. Não adianta eu dizer, bateu no meu peito, não, eu tenho fé em Deus. Então, haja pela fé. Veja como Deus fez. Faça o que Jesus fez. Ele amaldiçoou a figueira, ela deixou de produzir. Se você amaldiçoar este mal, que ronda os seus filhos, que ronda a sua casa, que ronda talvez a sua vida, você vai ver que tudo será consumado, não por um mero acaso, mas por causa da fé. Os discípulos não entenderam. Como é que aquela figueira se secou? Poxa, mas ele só falou, nunca mais nasça fruto de ti e de repente ela vai e se seca dessa forma? Nós falamos, não entendo. Como é que Deus vai fazer? Eu não tenho que entender o que lá, eu tenho que crer no que lá. Os discípulos queriam entender aquela proeza. Nós não precisamos entender como Deus irá fazer. Eu tenho que crer no que Ele vai fazer. Que a porta que Ele abre no meio feche. Que a bênção do Senhor é aquela que me enriquece e me acrescenta todas. Eu tenho que crer no que a palavra de Deus diz, aquilo que Deus não me jamais separou. Que os meus filhos são herança do Senhor. E Ele diz ainda que, em verdade, vos digo que, se tiveres fé, e diz mais, e não duvidar. Isso aqui é muito importante. Tem pessoas que acabam de orar agora pela família, mas quando está chegando no portão de casa, ai meu Deus, tomara que aquela oração que eu fiz lá na igreja eu tenha resolvido alguma coisa. Não é resolver nada. Porque duvidou. Ai, tomara que dessa vez as coisas se ajeitem. Não, se eu orei, Jesus, obrigado, a obra do Senhor está feita. O Senhor não vai deixar de cumprir nenhuma das suas promessas na minha vida. E Ele falou ali, não duvidaves, não só fareis o que foi feito com a pigueira, mas até a este monte de cerdos, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Ele diz, olha, eu não estou colocando limites na sua fé. Quem limita a nossa fé somos nós mesmos. Quando nós achamos, bom, até aqui eu creio, bom, passou dali, já é um pouco mais difícil, né? Não. Ele diz, eu não estou limitando a sua fé. Eu estou fazendo com que você creia naquilo que eu coloquei no seu coração que eu faria. E Ele diz mais, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. O nosso Deus, Ele traz essa plena declaração. Não existe imbecilho que não possa agir em nosso coração. Agora, o meu coração tem isso aqui, né? Crendo que Ele faz mais o que pedimos, o que pensamos. Que é Ele que abre a porta, que fecha a porta. É Ele que faz o milagre acontecer. E quando o milagre de Deus vem, eu não tenho que ficar procurando entender o milagre. Eu tenho que crer em viver o milagre. Eu tenho que crer. O que Jesus falou para a Mara? Mara, Mara, se crês, verás a glória. Se nós crermos naquilo que Cristo já fez por nós, irmãos, já é o suficiente. Porque qualquer oração que fizermos, ela será concedida. A bênção chegará para nós. E olha só. E tudo o que pedir-lhes na oração, cremo ou recebo a Deus. Sabe por que muitas pessoas deixam de receber? Porque não tem uma vida de oração. Ou melhor, ela chega diante, a pessoa chega diante, meu Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Parece um filho, né? Que chega com o pai. Pai, eu preciso disso, 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 contraíso, faz aquilo. Já viu que ela... Tem criança assim. Olha, pai, assim, 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 assim. Mas ele diz, olha, cremo na oração. Aquilo que você coloca diante do Senhor. A tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor. O diabo está colocando a criança. Está colocando uma enfermidade, está colocando uma miséria, uma amarração. Meu Deus, o diabo está virando a cabeça do meu filho. Meu filho é uma pessoa assim, 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 e agora vai nessa forma. Mas, meu pai, eu estou aqui para paralisar. Essa ação do inferno está virando meu filho agora. Se é minha herança, eu vou tomar conta da minha herança. Se o Senhor deu a mim essa herança, como eu creio que o Senhor me deseja, então essa obra do inferno vai virar mais do que o diabo. Você vai tirar as suas mãos agora. Seja da mente, do consciente, você tem usado as más companhias, as más influências. Você tem levado o meu filho para a criminalidade. Você tem levado o meu parente lá para uma enfermidade que os médicos descobrem o que é. Você tem essa autoridade. Mas, ele diz, orando, creio. Aquilo que você ora, creia naquilo que você está orando. E assim o Senhor fará. Nunca ore por medo. Ore sempre pela fé. Porque a fé vai te levar a vitória. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Vem forte o nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vocês prepararam a água? Prepararam? Prepararam? Prepararam para os irmãos, por favor? Em nome de Jesus. E você, em casa, preparou o seu copo com água? Pode entregar para os irmãos? Aqui. Você que está em casa, prepare o seu copo com água. Porque nós vamos participar agora, nesse momento de pé, tendo um milagre de Deus sobre a sua vida, sobre toda a sua casa. Pode entregar, já vale? Em nome de Jesus. Isso. E você que está aqui, fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Isso. Graças a Deus. Nosso Deus é quem que faz mais do que pedimos em nós. Você que já recebeu, feche seus olhos. Coloque o seu coração diante da presença de Deus. Porque Ele já está aqui neste lugar. Poderoso e grandioso, Senhor. Estamos diante da Tua presença nesta tarde. Ouvimos a Tua palavra. Pai, o Senhor Jesus fez, meu Deus, naquela figueira. Foi para demonstrar aos discípulos a importância da fé. De ordenar que o mal seja completamente destruído. Meu Deus, através da nossa oração. E nós temos agora, Pai. E eu vim pedir ao Senhor Deus. Coloque a conção sobre cada copo com água. Que está sendo levantado aos céus nesta hora. Jesus, se todo aquele que participar desta água, seja livre. Livre das dores, das enfermidades. Livre das moléstias. Livre da angústia. Livre, seu Deus, das ações do diabo. Seja contra a vida ou contra a família. Pai, em nome de Jesus. Se alguém enfermo que seja curado completamente. Em nome de Jesus Cristo. Pode participar agora desta água. Boa, aleluia, Pai. O Senhor já está aqui neste lugar. A Tua palavra diz que operando o Senhor, quem impedirá? Um são de Deus comece a passar agora. E há onde houver uma obra de bruxaria. Há onde houver uma obra de feitiçaria. De magia negra. Meu Deus está usando danos nesta vida. Neste lar não vai subsistir. Chegou a hora, irmão, de você usar a sua fé. Chegou a hora de você usar a sua fé, irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E há onde houver um demônio. Não vai resistir o poder de Deus. Eu me levanto contra você, demônio. Que tem prazer de esporta dentro desse lar. Que tem colocado o marido contra a esposa. A esposa contra o marido. O filho contra o pai. A filha contra a mãe. Eu digo agora, em nome de Jesus. Acabou. Vai pegando o que é seu e vai bater em retirada. Solta agora o Marcelo Tavares. A Roserinho, o Felipe. O José Luiz, o Danilo, o Fernanda, a Maria Eduarda. O Peter Bal, em nome de Jesus. O Lucas, o Lincoln. O João, o Reitor e a Dona Helena. Que se encontram com Covid-19. A Céu, o César, a Ines, a Ilha, a Márcia, a Regina. Meu Deus, que pede pela família. A Alice, que pede por toda a graça. A Estela, que pede pelo filho. Que pede pela filha. A Imperador, por toda a família. Eu amo ao Senhor agora. Passa, Deus. Passa com a promoção. E há onde houver uma força. Oculta, vai ter que cair por terra. Eu digo agora. Toda a força, a demoníaca sai. Eu amo do vício, do álcool, das drogas, da gelatina. Eu amo da prostituição, do aglutério. Das brigas nesse lado. Das desavenças. Do desastre emocional nessa família. Eu digo agora. Sai. Toda a obra do inferno. Toda a força contrária. Eu digo. Bora. Bora. Vai embora. Em nome de Jesus. Pai, nós declaramos e decretamos que nós e a nossa casa pertencemos ao Senhor. Eu abençoo a todo este Deus que orou comigo com fé. Que a bênção do Senhor nos alcance em nome de Jesus. E você que crê, diga. Eu creio no Senhor. Eu creio. Vamos aplaudir o nome de Deus. Bem forte. Em nome de Jesus. Em nome de Deus. Podem sentar. Somos em nome de Jesus Cristo. A tua casa está debaixo dessa bênção. Uma demônio que possa resistir a sua fé. Em nome de Jesus. Deixa eu dar um recadinho rapidinho aqui para os nossos irmãos que nos acompanham em casa. Você que é patrocinador. Primeiro eu agradeço você. Até Deus me tocar no seu coração para que você permaneça na fidelidade. Então que Deus te abençoe poderosamente. Você patrocinador. Não esqueça de fazer a sua contribuição ainda neste mês. Pastora, Deus te chamou para ser esse contribuinte. Então faça a sua inscrição em nome do Senhor Jesus. Agora você pode continuar fazendo a sua contribuição tanto na agência bancária, né? Como aqui na igreja. Agência do Bradesco é 3378-2. Conta corrente 29.315-620. Outra conta é a conta do Itaú. É a 0406. Conta corrente 42. 717-9. O comprovante você pode nos enviar para o WhatsApp 011-974-86-9694. Tá bom? Guarde o seu coração. Permaneça na fé e na fidelidade em nome do Senhor Jesus. Amanhã, quinta-feira, nós teremos atendimentos aqui presenciais. O dia todo. Agora, sexta-feira, 9 da manhã, às 14h30 e às 19h30. É pela área da liberdade no nome do Senhor Jesus Cristo. Sábado é atendimento e domingo. Oito horas da manhã, às 10h, às 15h e às 18h30. Passora, por que mais um culto? Para que não haja nenhum tipo de aglomeração nos nossos cultos. Tá bom? Lembrando sempre da obrigatoriedade de uso de máscara. Eu tenho aqui para que você utilize também o álcool em gel. Tanto na entrada quanto na saída. Passe a higienização das mãos. Que Deus te abençoe a você e a sua casa. Permaneça na fé. Logo tudo isso vai passar. Estaremos todos reunidos novamente. Em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço e que Deus te abençoe.